Eu ouvi palavras dicas com carinho, de quem na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me trouxe pra mim, tipo de todo o perigo E quando eu percebi que você chorou comigo, valeu pra você existir É tão bom de pena que eu peço e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa, vou correr pra você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi, eu sinto a arte que eu mereci Então pra sempre digo sim, se Deus quiser Eu dei você guardado o meu coração, até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu deixo dessa canção É o resto que eu peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa, vou correr pra você até o fim Quando todos se forem, eu vou falar com vocês Amém, só tem depois do fim Amém